Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Legenda por Sônia Ruberti